Nilda, como é que vai funcionar? Como é que já está funcionando, né? Tem o tanque ali, o peixe está vivo, o cliente escolhe, como é que é? Fala pra gente. Bom dia, pessoal. Exatamente. Peixaria de peixe vivo. Você vem, a gente tira o peixe dentro do tanque, o peixe vivo. Aí tem as meninas pra limpar o peixe, deixar o peixe do jeito que o cliente desejar. O peixe inteiro ou ele em postas, o cliente é que escolhe o jeito que quer pra levar pra casa. E o detalhe é que assim que ele retira, tem as meninas pra fazer o tratamento. Quer levar inteiro pra casa, pode levar. Mas se quiser já levar pesado e tratado, também pode levar. Exatamente. Se quiser levar ele inteiro, ele em postas, do jeito que quiser, o cliente leva pra casa o peixe. E essa semana propícia, né? Com certeza. Essa semana vai ser de vendas, de ótimas vendas, porque é a Semana Santa, né? E o pessoal gosta muito de comer peixe. E nós estamos aqui de portas abertas, com bom atendimento, bons funcionários pra atendê-los. E estamos aqui esperando todos. Aí, então, Nilda, obrigado a sua participação aqui com a gente. E a forma de pagamento é a melhor possível, tá? Você pode chegar à vista e pode conversar com o pessoal. José Carlos de Oliveira, o endereço, por trás da Rua 9. Eu volto com vocês aí no estúdio. E aí